Música Existem em Contagem várias regiões consideradas de risco. Algumas foram sinalizadas pela administração pública como forma de informar a população dos perigos que estão expostos. Em muitos bairros, as comunidades convivem há décadas com situações perigosas e de extremo desconforto. No bairro Água Branca, principalmente próximo à Panificadora Halley, a situação é de total abandono. Moradores e comerciantes pedem providências das autoridades para evitar os constantes alagamentos. Aqui meus vizinhos todos da rua de baixo, perdeu todos os imóveis, não sobrou nada gente, sabe o que é nada? Juntamos aqui o pessoal da padaria, fizemos vaquinha para ajudar a gente a comprar geladeira, fogão, sabe? É de fazer dó, é uma tristeza imensa. Marília conta que convive há cerca de 30 anos com alagamentos e o mau cheiro, agravado com uma espécie de mata burro, onde saem baratas, ratos e insetos. Estou tendo um problema muito sério aqui com essa bueira na porta da padaria. Acabei de fazer um investimento alto, na última chuva que deu, entrou mais de um metro de água aqui na minha loja, novinha. Fora o mau cheiro que a bueira está dando, mosquito, sai muita mosca. Eu estou pedindo um apelo para os novos governantes para ver se dá uma melhoria aqui para a gente. Tirar essa bueira, eu estou pedindo piedosamente, não aguento mais, de tantos meus clientes reclamarem. A gente perde venda, clientes que saem insatisfeitos, que quando chove o mau cheiro é insuportável, fica dois, três dias. Os moradores relatam os perigos de viver na região. No período chuvoso, a recomendação é ficar constantemente em alerta. Quando você começa a ver o tempo fechando para a chuva, o temporal, tem que ficar todo mundo em alerta para poder fechar, se proteger o máximo que pode. Não é água, né? É lama, é esgoto, é rato. Desce tudo. E o mau cheiro que tem também. É um mau cheiro constante. Espero melhorar, que até agora ainda não chegou para a gente. PTU sempre paguei. Sempre em dias com o PTU. Outra moradora conta que já perdeu muito com as inundações. Ela lembra que a defesa civil já precisou usar barcos para resgatar crianças e idosos ilhados. A gente perde muitas coisas. Os outros moradores que estão aqui de perto também, perderam muitas coisas. E a gente não vê retorno, não vê a prefeitura fazendo nada. Entra prefeito, sai prefeito e a gente fica aí com prejuízo na massa. Precisou de barco? Precisou. Barco? Porque aqui virou um rio. Até o fundo lá, o muro, foi derrubado e a água vazando para a via expressa. Então, risco de vida? Risco de vida. Dalva afirma que existe um projeto que deveria acabar com as inundações, mas que até hoje não saiu do papel. Em frente à padaria rádio, tem as propriedades onde a prefeitura há mais de 20 anos diz que desapropriar para que a água tivesse vazão e não acontecesse. Mas só ficou só no papel. O vazão da água seria ali, porque antigamente ali era o rio. Então, se essa obra acontecesse? Vai melhorar muito. Segundo o secretário de obras e serviços urbanos de contagem, Reinaldo Alves, a solução definitiva para evitar as inundações virá somente com a construção das bacias de contenção ao longo do córrego ferrugem. O que se pode dizer à população de momento é que, em parceria com o governo do Estado, já estão iniciadas as obras que, em médio espaço de tempo, vai fazer acontecer um alívio dessas inundações, principalmente na região da Água Branca. Não haverá uma solução em curto espaço de tempo, mas já se perceberá um alívio em médio espaço de tempo. O secretário tenta tranquilizar a população. Eu estou muito esperançoso de que passaremos o próximo período de chuva com os efeitos de enchente bem diminuídos em relação ao passado recente. Além das inundações, a região sofre também com a falta de segurança, de sinalização e de fiscalização de trânsito. Segundo os comerciantes e moradores, a Transcom não comparece no bairro e os motoristas ficam à vontade para estacionar em cima dos passeios destinados aos pedestres. Nós estamos precisando mais de apoio de policiamento. O policiamento não para aqui na padaria, não dá apoio para a gente, suporte. Eu tinha que contratar dois seguranças porque eu estava sendo assaltado de três a quatro vezes por dia. Para carro no passeio, passa charrete com animal nos passeios, não a respeitam, sabe? Então por que a lei vale para uns e não vale para outros? Já teve atropelhamento aqui sério de partida, porque não tem sinalização, não tem praque indicando nem nada. Comerciantes e moradores do bairro Água Branca querem mais atenção dos poderes públicos de contagem. Comerciantes e moradores do bairro Água Branca